O que é que é isso? E aí, mais devagar, não deixe todo cair de frente, 12, vamos terminar em 15 lá. E aí, sobe, foda, volta, não deixe o canal de frente, não curva, a boa sala, abre o peitoral, mais uma lá, pessoal, desce e desce. Sobe, pessoal, vai fazer elevação, pode o peitoral, pode pegar o pé, joga lá pra cima. Um, empanhado sem suco, vamos parar, não se desce. Um, empanhado sem suco, aumentado sem suco. 5, 2, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 pessoal, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 18 e 19, 18 e 19, 18, 19, 19, 19 e 19. 3, 4, 5, 5, troca a perna onde deixar, 8, 1, lábido seu, 1, 2, 2, 3, é equilíbrio, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 1, lábido seu, 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 1, láb